Olá amigos da Masterfeel, dessa vez eu trouxe pra vocês essas caixinhas aqui pra trufas e bombons artesanais Isso aí ó, uma caixinha que já vem com a tampa conjugada, a tampa com visor, né? E ela fica assim ó, depois de montada Isso aí ó, não usa cola, somente travas São caixinhas bem versáteis, bem fáceis Todos os nossos contatos estão logo abaixo do vídeo, inclusive há atendimento WhatsApp para orçamentos Se você gostou do vídeo não esquece de deixar aquela curtida, aquele joinha Seguir a gente na página oficial do Facebook, no nosso canal do Youtube, Instagram Entra no nosso site e a gente sempre tem novidades Sempre tem coisa nova lá para se fazer com facas O Masterfeel agradece a sua audiência